Comecei a fazer um plantio aqui, não dava certo. Comecei a... tentava de um jeito, tentava de outro, aí conheci o JKK. Aí tudo deslanchou. Apliquei aqui, estou aplicando ainda. O resultado foi incrível, assim, diria. Da água para o vinho, sem irrigação. Depois coloquei a cobertura de solo, coloquei todas as aplicações do curso na prática, aí eu consegui. Assim, a questão dos tubérculos, a questão de várias cultivares que eu não conseguia antes, não tinha como. Praticamente plantava, não conseguia colher um alface aqui. É muita alegria poder estar colhendo, estar conseguindo e cada vez mais inovando ali, né? No sistema, integrando mais e conseguindo cultivares que aqui na região nem é possível, para se ter uma ideia. Essa foi a maior conquista. Alguns cultivares específicos, como o funcho em determinada época, o tomate, no caso, e em outras épocas não específicas e sem adubos químicos e tudo mais. Alguns temperos também, principalmente. E aí, eu estou agora testando outros cultivares, mas gradativamente, com o solo agora já está bem melhor, estou conseguindo ter bons resultados, sem irrigação. Isso é incrível, eu diria. E agora, com esse tempo de seca, né, que está terrível aí, os dois anos, eu praticamente teria abandonado, se não tivesse, se não tivesse aí todo o conhecimento aplicado, né? O conhecimento é a base de tudo, né, para conseguir. Sem ele, é difícil, você caminha no escuro.